O Corinthians como SAF, o Corinthians teria potencial para ser muito grande, para incomodar demais o Flamengo. Só que o Corinthians é extremamente mal administrado, a gente tem vários, eu vou citar um dos casos. O Depay. O Depay chega para ganhar 2 milhões e 900 mil reais por mês. O contrato que ele assinou de dois anos é de 70 milhões de reais. Dos 70, 57 milhões são pagos pela patrocinadora do Corinthians, pela patrocinadora Master. A patrocinadora que teve na quarta-feira passada muitos milhões de reais bloqueados pela justiça em meio a uma investigação e que teve na quinta o senhor preso. Qual é a chance dessa patrocinadora daqui a algum tempo declarar que não tem condição de honrar com esses 57 milhões de reais? Aí o Corinthians vai ter um compromisso de pagamento de 2 milhões e 900 mil por mês. O Depay se tornou a figura mais bem paga da história do futebol no Brasil e na América do Sul. É o quarto mais bem pago das Américas, só atrás do Messi, do Busquets e do Insigne, que são jogadores que atuam na Major League Soccer. Só para vocês entenderem, o Abel era a figura mais bem paga, 2 milhões e 800 mil, técnico do Palmeiras. O Dudu, 2 milhões e 100 mil, jogador mais bem pago. O Depay chegou para acabar com tudo isso, porque ele parte de 2 milhões e 900 e pode chegar a 4 milhões de reais por mês. 4 milhões de reais. Com performance, bônus por performance e também com a possibilidade de ações de marketing que estão sendo programadas. Então assim, a grande verdade é que o Corinthians contratou alguém de um currículo bem legal, alguém que tem potencial questionável o currículo do Depay. Não, é bom, é bom. Para a nossa realidade, os caras não aceitam quando eu falo isso, mas o nosso futebol, eu vivo no nosso futebol, mas o nosso futebol é fraco, cara. Nosso futebol é fraco. É, infelizmente, Depay foi terceiro reserva no Atlético de Madrid, não deu certo no United, no Lyon, deu bom, mas o Lyon é um time pequeno, então... O Raya, ele tem muito problema físico, é um cara que está se machucando demais. Uma coisa é você pagar um milhão e meio para o Luiz Soares, ultraconsagrado, colocar o Grêmio como vice-campeão brasileiro. Mas Memphis Depay é Felipe Coutinho do Corinthians. É, assim ó... O Adrielson, ele sai do Brasil como zagueiro da seleção do campeonato, e foi um baita zagueiro no ano passado. Ele vai para o Lyon, que brigou contra o rebaixamento, jogou quatro partidas que somaram 53 minutos. Sim. O Lucas Moura, que foi para a seleção agora, para estar jogando no São Paulo, para mim está jogando só ok. Ele vem para o Brasil porque ele jogava no Sub-23 do Tottenham, ele já não tinha mais espaço no Tottenham, o mercado para ele foi se fechando e ele veio para o Brasil. A gente vive uma realidade muito aquém, muito distante do que é praticado no futebol europeu. Então, por mais que o Depay já não tenha conseguido ser tão competitivo nas últimas temporadas, eu acho que aqui, se ele se colocar à disposição, se ele estiver bem, ele joga fácil. Tecnicamente, você acredita então que ele vai conseguir entregar. Consegue. Mas a pergunta é, o Corinthians tem capacidade para pagar tudo isso? Se a esporte da sorte cumprir com os compromissos, legal, beleza. Se não cumprir, o Corinthians vai se colocar numa situação extremamente delicada. Ou seja, a gente que sabe que fomos aqui de responsabilidade, de dinheiro no começo, que a gente está falando do maldurismo do Flamengo na parte de gestão, o Corinthians parece realmente estar fazendo algumas bizarrices. E falando em bizarrices... Ah, é falando em bizarrices. Qual que são as bizarrices? Ah, tem muita, cara. Você quer ver? Começa pelo Corinthians. Ó, você... Se você fosse... Vamos supor que você fosse torcedor do Corinthians. Fala de uma bizarrice que doeria muito o seu coração e talvez o seu cu como torcedor do Corinthians. Pedro Raul. O Pedro Raul foi contratado por 27 milhões de reais do Toluca. No México, ele tinha menos gols do que o goleiro do time dele. Vocês lembram do Thiago Volpi? Do Thiago Volpi. O Thiago Volpi jogou no São Paulo. Mais gols do que o Pedro Raul lá no México. Isso é absurdo. O Corinthians vai e paga 27 milhões de reais para a compra dos direitos econômicos. Assina cinco anos de contrato com o Pedro Raul e paga para ele 700 mil reais mensais. Faz a conta. 700 vezes 13, porque a gente tem o décimo terceiro, vezes 5. Quanto é que dá, Rai? 91 mil vezes... Caramba! 700 vai dar uns 9 milhões por ano, 9 milhões vezes 5, 45 milhões. 45 milhões de reais. Mais os 27 que você pagou pelos direitos econômicos. Hoje ele é o quarto jogador para a posição. O Corinthians tem o Memphis Depay, tem o Willio Alberto, tem o Héctor Hernandes. Pedro Raul é o quarto. O Corinthians tentou emprestá-lo agora na metade do ano e ninguém quis. Será que o Corinthians não assistia a jogo do Vasco no ano passado? Pois é, o Pedro Raul teve um grande momento no Goiás e desde então não consegue jogar. Ele é o jogador de seis meses. Só não ficou seis meses no Corinthians porque o Corinthians não conseguiu encontrar um clube para ele. Falar mais uma bizarrice enorme. Do Corinthians. Do Corinthians. O Corinthians contratou um zagueiro chamado Félix Torres, equatoriano. 7 milhões e meio de dólares. O futebol brasileiro havia acabado de vender o Nino, zagueiro de seleção, para o Zenit por 5 milhões de euros. Campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores. Boa lembrança. E o Adrielson, para o Lyon, por 3 milhões de euros. Lyon não conta porque é uma laranjada do caramba, mas... Então vamos com o Nino, zagueiro de seleção brasileira. Foi para o Zenit por 5 milhões de euros. Como é que o Corinthians contrata alguém por 7 milhões? Zagueiro equatoriano. Pagou preço de europeu. É isso. Vamos lá. Matias Rojas, do William Montero Alves, que para mim é o pior presidente da história do clube. Vai queimar teu networking. Não tem problema nenhum. O pior presidente. Vai perder as fontes. Não tem problema nenhum. É o pior. O Augusto está se esforçando para chegar perto, mas não conseguiu ainda não. O Duírio, no ano passado, ele contratou Matias Rojas, um paraguaio, de currículo razoável. E em 6 meses, o Corinthians já devia 5 milhões de reais para ele pelas luvas. O jogador recebe salário, recebe direito de imagem e a luva é um prêmio pela assinatura do contrato. Quando você assina, você cobra um valor à parte. O Corinthians, em 6 meses, atrasou, deixou que 5 milhões de reais estivessem vencidos. E o Matias Rojas, quando da troca do presidente, procurou o Augusto para falar, Augusto, quero ir embora. Por que? Não, tem 5 milhões, quero ir embora. Não, vou fazer o seguinte, eu vou parcelar esses 5 milhões de reais. Vou pagar em 6 vezes. Se eu atrasar, o jogador falou, não, não confio mais no Corinthians. Aí o Augusto falou, não, fica tranquilo, comigo é sério, vou pagar. Aí se você atrasar, eu posso ir embora? Pode ir embora e você ainda vai ter todo o salário que você teria até o fim do contrato. Na primeira parcela o Corinthians atrasou, ele foi à justiça, conseguiu a quebra do contrato e agora está cobrando 40 milhões de reais. Então o Corinthians vai ser, em questão de tempo, condenado pela FIFA ao pagamento de 40 milhões de reais por uma trata que ficou 8 meses no Corinthians e entregou muito pouco. Nicolás, essa história parece a história do Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, com a Patrícia Morim, que fez a mesma coisa, já tinham 2 anos de contrato, saiu a empresa, ela assume não, se atrasar, vira o contrato inteiro a volta, é um absurdo, como é que alguém alçou essa responsabilidade no nome do clube que a gente está falando? Mas você pode cobrar na FIFA luva ou só salário? Não, você pode cobrar o contrato, faz parte do contrato. O Memphis Depay, ao assinar com o Corinthians, ele fez uma exigência, ele exigiu que todos os vencimentos dele fossem pagos pelo Corinthians e não pela Esportes da Sorte. Por mais que ele saiba que dos 2,9 milhões de reais por mês que ele tem direito, 2,100 vem da patrocinadora e 800 vem do Corinthians, ele fez constar em contrato que toda a grana saia do Corinthians. Por quê? Porque ele sabe as dificuldades das duas partes e pra ele é mais fácil cobrar na FIFA... Do que no governo de Curaçal o dinheiro preso na Esportes da Sorte. Exatamente essa é a estratégia, porque daqui a pouco se atrasa, ele vai na FIFA, que manda esse caso pra Câmara Nacional, pra Corte Arbitral do Esporte. E a Corte Arbitral do Esporte vai punir o Corinthians com a perda de pontos, com o rebaixamento, com o transfer ban, se não houver o pagamento. Então ele já tá sabendo o movimento. Ele não veio de forma aleatória. E aí tem o Mateuzinho que foi contratado do Flamengo como terceiro. Não pagou ainda? Não pagou. Atrasado. 4 milhões de euros no Mateuzinho. Poderam chegar a 5, tem mais um de bônus. Então tem muita coisa...